Galera, eu já tava devendo esse vídeo, então tava na hora de fazer Jogando CSGO competitivo no Ultra Com todas as minhas skins de CSGO, na verdade quase todas Só não vai ter essa de Goblaze com o Simple desde o Major do Rio Deixei emprestado no inventário dele E não vai aparecer também a Akavuka, que tá emprestada pro Cacerato desde o Major do Rio Mas a gente vai jogar com a 661, mano Isso daqui com gráficos no máximo é sensacional E pela primeira vez a minha faca vai mostrar todo o potencial dela Porque geralmente eu jogo em 1280 por 960 E com os gráficos todos no mínimo, né mano? Pensando em FPS mesmo Hoje eu quero que o FPS se dane Vamos que vamos, mano Além de jogar aí com as skins no Ultra Eu vou também revelar minha nova patente aí no Matchmaking agora, né? Como eu fiquei bastante tempo sem jogar, eu perdi a patente no MM A gente precisa ganhar uma partida pra recuperar E é o meta novo agora, né mano? Tipo, balancearam aí o Matchmaking Vamos ver então de qual é que é Tá valendo Ih, mano, esses gráficos aqui realmente dão uma realçada na minha faca, mano Tinha que aprender a jogar só em 1920 por 1080 Meu Deus, eu não tô ouvindo meu time Os caras tão tudo mutado E aí? Olha os caras das antigas, mano Mano, ou, me responde aí Qual que é a patente de vocês? Ah, então eu tô bem Então eu tô sem patente Eu tô sem patente Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Vã, vã Ai, meu Deus, aqui tem team Aqui tem team kill no bagulho, velho Eu tinha esquecido, mano Vamos pular aqui logo Nossa, L L bom Dá cara, mano Dá cara Nossa Nossa Ai, meu Deus do céu 2x2 Que isso, vixi? Que isso? É o que? Tem uma arede Não tem cabecinha, mano Se abre o aí, velho Isso, você vê? Smocou aqui em cima Mano Não, não, não Não, não Um milho ação Um milho ação Um milho ação Tê coça aqui, viu? Tô olhando Bolto, 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 CT Deu outro cabecinha Nossa, C4 no chão Que beleza Mano, tem um cara ali Ah Olha a moscou Ah, não, mano Moscou tem Peguei Moscou Nossa, velho Tem esquina Nossa, que isso Nossa Metei um cabecinha já Molaram segunda Acho que tem área acima Pegou Pegou C4 no CT Tem cabecinha Jungle, jungle meado Menos 40 da cabecinha, menos 40 Cabecinha ainda, viu Caralho, mano, vou pegar, vou pegar Dá o cover, dá o cover Passando com a bomba Cabecinha e jungle Os caras, dá o cover Os caras, pode deixar, pode deixar No meio da janela, mano Direito, vai pra direita Liga Liga Subi, liga, planta Planta aí, planta aí Puxava um palácio Jungle, jungle, jungle Tá na jungle aí Tô à frente, eu Cai ali, eu liga Mais um jungle É, liga Nossa, que susto, velho É 90 jungle Liga Ah, cabecinha, menos 96, velho Me abre, cabecinha Pode ter um palácio ou não? Não, não, não Jungle tem, Jungle tem Jungle e SPA ali também, mano Avançando aqui Ele vai no clique Tetris, sanduíche Boa Faz todo mundo aí, faz smoke lá na janela do mercado Pode entrar, velho Banguei Faz o meu caso, pode ir embora Suba Tem smoke não? Fudeu Espera Sombra Sombra Fica aí Ai, ai, não plantei Isso Quem é? Mercado Mercado e L Tá pro mercado No L, menos 90 Tem default Default, cabecinha Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa Ah, não Ah, sem chance Vamos lá, galera 9-5 Hoje a gente consegue pelo menos virar 9-6, mano Nossa, peguei uma AUG CT é hora de brilhar, velho Olha Faquinha Caverna, caverna, caverna Caverna, dois Fudimos É nosso, beleza Porra, a cabeça dos moleques fica muito pequena em 1920 e 1980, mano Caverna, caverna, caverna Caverna, caverna Todas as que deram stark, mano Pô, vou ver o que Mais outra caverna, velho Tem um caverna lá atrás só de smoke Para CT Ah, 3.5 liga Tá morto o Liga, velho. Mais um Liga, mais um Liga. Tá morto esse cara. Caverna. Caverna é a W, toma cuidado. Sobe o Liga. Ah, é a W. Vai Tetris, Tetris. Caverna tem. Tetris. Caverna é a W. Bora, bora, bora. Acho que tem mais outro caverna, velho. Caverna C4. Último aí, último aí. Eu acho que o último tá caverna. Ai, Alp. Nossa, mano. Os caras soldar essas balas em mim, velho. Não é possível, mano. Um show. Nada meio, velho. Tô marcando rápido. Nada rápido. Ah, tem um meio. Tem meio, tem meio, tem meio. Tapete. Deploying flashback. Ai, tô me ar, velho. X, olha o retake. 3x5. Meu amigo. E agora? Miado de Alping. Pode ser na esquerda aí, Rochão. Tô marcando sua porta. Pode ir. Som divertido. Nossa. Boa! Tem sol! Nossa! Tem, mano, só o vaio! Boa! O cara entrou casa... Oh, entrou palácio. Entrou palácio aqui. Que legal, é isso aí! Boa! Do meio! Cara, é bom mesmo, hein? Ah, mano. Que caverna, talvez. Tá minhado, essa caverna. Boa, boa, último. Que round, meus amigos. Que round. Chegamos, chegamos, chegamos. Se for, se for. Ah, mano. Nossa, que porra, velho. Isso aqui, né? O resto A, o resto A. Outro A, default. Vocês vão acabar com o mesmo. Eu vi. Pode ter um 10. Pode ter um 10. Ai. Cadê, 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 cadê? Ah, tá ali. Default, default. Boa. Pegou. Tá 10. 10. Ah, mano. Que mentira, velho. Eu sou bom, né? Não. Você é louco. 13 e 14, mano. Esse round aqui, se a gente perder, é GG. Nossa, isso é 4B já. Isso é 4B, isso é 4B. É B, Rocha. É B. 3 entrando na B, já era. Minha um monte lá, velho. Fudeu. Tem fora, eu acho. Aí, mano. Você é louco. Quase que não dá, velho. Quase que não dá, velho. Você é louco, maluco. Chegamos no 14 e 14. Essa partida tá mais tensa do que eu esperava, mano. Nossa, velho. Tá parecendo o Major dos noobs. Smocar aqui. Smocar o A. Tetris Vem Mais dois, mais dois, mais dois Tome esse triple Se eles não segurarem agora, pelo amor de Deus Default, nilba, 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 nilba Nilba, nilba, nilba Vai pro default agora, molado Plantou default Nice, é nosso, é nosso Vai ser B, vai ser host B Nossa, ferrou, ferrou Meu Deus, como assim, mano? Nada de smoke lá O cara não tinha smoke Onde que ele fez o smoke dele? Caverna e palácio, caverna e palácio Mão dada Cuidado com a cabecinha É, vai ter palácio Ah, tinha três ainda Galera, vou jogar mais um minha Porque, ah não, mano, empate não Na moral, pelo amor de Deus Tá com cheiro de B, mano Vai ser B, vai ser B, vai ser B Vamos fazer meio Puts, grila, mano Pode dar Vai ser aqui Entrou o Xuxa Tem kit no meio Tô pegado No meu corpo Vamos pavorar o tapete aqui, mano Areia e bomb Ah, que bosta Esse bomb tava esperto pro tapete, mano X1 Foi direto Ganhou Prós, don't fake É louco 2,5 E um tapete Boa Caiu, caiu, caiu C-34 Pareia Vai direita Ok Vai, tomei do Xuxa Vai virar porra Plantando Plantando lá já, mano Mara 7-4 Uma areia Um bomber Areia e Xuxa Vou chamar a atenção deles Vai, vai, avança Tem um areia Tinha, pelo menos Areia e Xuxa Areia e Xuxa Ah, que isso Menos 3-4 MF Tem mais B Tem, tem, tem Caverna tem Alp Capete C-A Vai, C-A Vou guardar essas duas também, mano Tá miado Ou não Vai, C-A Vai, C-A Vai, C-A Dâna C-A Skúr, vai Cúr ou triplo Vai, C-A Dâna Cancá Boa Dâna Tinha Boc Colmp 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 Meu Deus, que susto esse maluco no campo. Vamos que vamos, mano. Fazer o mais charme possível no CT nessa partida e começar a upar. Mano, vou deixar o meio sem smoke e ver se eles entram aqui. Também acho. C4 lá. Mais um, mais um, mais um. Você tem que pegar o C4. Pode ser. Mata ele, mano. Mano e pá. C4, C4, C4. Pode ser. Tô chegando. Bom venda não está aqui, não. Bom venda não está aqui. Tchau, tchau. 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 Pega o pezinho. É nosso, é nosso. Plantou. O roxo é bom pegar o Info, tá sem vida? Boa. É isso, vamos. Um CT, um CT, um CT. Caut, sei lá, que porra é essa? Voltou. Nossa, triple miado. Caixão. Um CT também. Nossa, velho. Tinha os dois miados. Peraí, peraí. Para a minha. Tô aturando, B, tô aturando, B. B tá clear, B tá clear. Vai ter 3D. 3D, 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 3D. Minha. Nossa. Ganhamos. Matou no Smoke. Galera, espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Tô eu aqui no final me despedindo e pedindo um like e comentário de vocês. É muito importante eu saber se vocês gostam desse estilo de vídeo. Focado mais aí em mostrar um gameplay legal, bonito, engraçado, não tão profissional. Mas se vocês querem mais vídeos desse tipo, deixa eu saber aí. E mandem ideias também de vídeos jogando CSGO. Quero trazer mais desse tipo de conteúdo aqui no canal. A gente se vê na próxima. Um abraço. É nóis. Falou. Um abraço.